Bandinho dos Teclados, mais uma prata da casa, abriu o nosso último dia do São João 2023, trazendo o seu autêntico forró. Estou me arrepiando, assim, graças a Deus o pessoal me abraça tanto na praça e eu fico assim, orgulhoso com isso, não só eu, todos os macalbenses estão tendo aquela oportunidade, principalmente os músicos, de chegar e tocar e cantar e agradar, que isso é importante, é muito importante pra gente, música aqui de Marcaúas. Ó, daqui é melhor que o teu, São João dele é muito melhor, a menininha a noite inteira, na brincadeira levanta a pó, é anima, tem quem cochila, chega na fila pra dançar, só tem entrada, tá escrito, é proibido cochilar, proibido cochilar, 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 tá. A segunda atração da noite ficou por conta de Daniel Bastos, que é sanfoneiro, filho de Marcaúbas e também se apresentou no quarto dia do São João de Marcaúbas, o melhor do forró Pé de Serra. Música Para mim é muito gratificante estar aqui mais um ano participando dessa festa linda. Aqui é o São João de Marcaúbas, é uma honra fazer parte desse evento, é, agradecer o pessoal da organização pelo convite, o prefeito Aloysio, o secretário Gil, o pessoal em geral. E, como eu falei, é muito gratificante estar aqui, a gente tá preparado pra começar, pra dar continuidade a essa noite que o Vandinho já tá lá em cima fazendo forró. Música Na bruma leve das faixões que vêm de dentro Turma chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, o vento, o cabelo ao vento Aguardando a terceira atração da noite, o público já estava à espera de um dos cantores que marcou sua trajetória na banda Calcinha Preta, que atualmente segue em carreira solo de muito sucesso. Música 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 Diz o que eu faço Música Por que se casar Um mix de sentimentos, né, nostalgia misturado com saudade, com alegria, ansiedade, Marcaúbas tem um dos São João melhores do nosso Brasil, melhores da Bahia, né, tive aqui a oportunidade de cantar com a banda Calcinha Preta, né, com a nossa querida. Querida, saudosa Paulinha Abelha, então tudo isso aqui me faz lembrar muito toda essa história de festa maravilhosa, então, tô muito ansioso, um repertório muito bom que a galera vai curtir muito, pra mexer com o coração de muita gente. Música Entusiasmo, carisma e emoção em suas composições são marcas dessa dupla que surgiu em meados do ano de 2008 e já tiveram várias composições gravadas por grandes artistas da música sertaneja. A gente já vem na turnê junina e Marcaúbas é uma cidade onde a gente já passou, temos boas lembranças, então a expectativa é a melhor possível, né, de reencontrar alguns fãs, já reencontramos aqui no camarim e com certeza depois do show tem aquele reencontro, né, com os fãs, isso é muito gratificante. Música A gente quer agradecer, né, todo o pessoal aqui da prefeitura, agradecer ao prefeito, a Luísio, né, e ao secretário, né, de França. Parabenizar pela superestrutura, pela recepção, o pessoal da organização, então, parabéns. Música E fechando com chave de ouro, a última atração da noite não poderia ficar de fora eles. Música Trio da Ruana Música E trouxe um show bem eclético e dançante para todo o público. Música A preparação para o São João foi muito boa, a equipe muito organizada, né, a gente tem um dinamismo de aceitar propostas, né, por isso que o São João ficou bonito, né. O resultado poderia ser diferente, muito positivo, todos que vieram gostaram, uma festa muito harmônica, do jeito que Macaúba sempre ofereceu e sempre oferecerá. E assim chegamos no fim de mais um São João, mas esse com certeza ficará marcado em nossa história. Música Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Macaúbas Música Música